o que está acontecendo lá ao vivo. Então, gente, a contação de histórias é uma forma de transmitir conhecimento e, ao mesmo tempo, de estimular a imaginação dos pequenos. E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora, no quadro Brincar e Aprender. E hoje eu estou aqui com essas duas maravilhosas, Camila e Thalita. Meninas, bom dia. Bom dia. Felicidade a gente estar juntas aqui novamente para falar sobre um assunto que é tão importante no desenvolvimento da aprendizagem da criançada, que é a contação de histórias, né? Isso. Muito importante. O desenvolvimento da criança, a inter-relação dentro da família, né? Então, a contação de histórias está sempre presente, né, Thalita, na rotina da criança. Sempre. A gente estava conversando exatamente sobre isso, a importância da ludicidade na construção humana, na formação de uma criança, né? A gente que trabalha diretamente com esse público, não só a formação da criança leitora, mas muito antes de se alfabetizar, a criança já mergulhada nesse universo da ludicidade, da contação de histórias, ela está construindo os instrumentos para, posteriormente, ela vir a ser alfabetizada, né? Porque é uma brincadeira também. A gente não pode... A gente estava falando sobre isso, né? Isso, isso. Não perder o universo da brincadeira. Sim. E é super importante, realmente, a gente também está trazendo aqui, para quem está assistindo o nosso programa, a consciência desse estímulo que já deve começar na nossa casa. Muitas vezes, a gente tem uma vida tão corrida, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de julgar ninguém, porque a gente não tem que julgar a vida de ninguém, né? Mas a gente vê muito que nós precisamos esclarecer determinadas coisas e, às vezes, até conversar entre amigas e tal. Eu tenho muitas amigas que estão grávidas, algumas delas que acabaram de ter bebê, e eu sempre começo a dialogar. Não me metendo na vida de ninguém, viu, gente? Porque eu não gosto de me meter na vida de ninguém. Mas a gente dialoga, né? E quando eu converso com meus telespectadores e as minhas telespectadoras, eu sinto também que eu abro um espaço para dialogar com eles e dialogar com elas, porque eu recebo esse feedback aqui no programa. Então, o Revista Meio Norte, a gente conversa com as pessoas que estão em casa, a gente dialoga com elas, mas também, ao mesmo tempo, trazendo situações para que elas também possam entender que nós também precisamos fazer a nossa parte. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muitas pessoas que esperam só a criança chegar na creche ou na escola para ter lá as contadoras de história, quando, na verdade, nós, dentro das nossas casas, já poderíamos estar começando esse estímulo, né? Já brincando com as nossas crianças. É muito diferente, não é não? É totalmente diferente, porque você está falando do fortalecimento de um vínculo familiar. Então, a contação de histórias, ela vai fortalecer esse vínculo familiar. Sem falar nas questões emocionais, nas questões psicológicas. Tem uma obra chamada A Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bettenheim, que ele vai trazer justamente isso, a importância dos contos, a importância das narrativas para que essas crianças construam internamente o seu entendimento de si, individualmente, o entendimento de si enquanto ser coletivo. E ela vai fazendo essa descoberta de forma lúdica. Então, a contação de histórias, ela não é só um momento de lazer, é um momento de construção, de fortalecimento de vínculos. Então, é muito importante a gente ter um olhar e uma atenção para isso. Isso, e é do momento que a criança é chamada, né? A imaginar, elevada ao mundo diferente, onde ela vai se perceber, né? Como participante daquele meio. Como que ela estaria agindo no lugar daquela personagem. Mamãe, mas por que que essa personagem agiu assim e não assim? Exatamente. E isso vem também o que? O diálogo na família, a parte da contação de histórias, vem as perguntas, vem os porquês que nunca se acabam. Nunca se acabam, quanto mais a porquês. Então, é na contação de histórias, mãe, mas por que que você disse que o passarinho estava em cima da casa? Por que que ele está aqui? Aí você vai levar, que o passarinho, ele voa e que ele pode chegar a algumas alturas. Então, é na contação de histórias também que vem o conhecimento do meio, de qual ela habita. É, e para isso a gente conta histórias brincando e mostrando os personagens também. Lá na Brincar, por exemplo, você tem uma infinidade, né, Camila? Isso, aqui eu trouxe vários modelos que a gente pode utilizar. Estava mostrando para a Thalita aqui, por exemplo, essa maletinha. Ela é uma maleta, vou fechar. Ela é uma maleta magnética, que você coloca todos os itens dentro dela. Dela. E a pessoa viaja levando a maletinha de contação de histórias. Olha que legal. Então, ela é um cenário. Então, o que você vai chamar? Vamos agora para um momento de historinha, pode ser num restaurante. E agora que a criançada também está entrando aí de férias, né? Os pais vão viajar. Isso. Então, é legal já levar esses brinquedos, né? Até para a criançada, na hora que chega no final do dia, já que a Bia, você vai ali contando uma história, junta a galera toda que está ali, né? É tão gostoso isso. São brinquedos que colocam a criança como protagonista da narrativa. Isso, da narrativa. Ela vai construindo, ela vai desenvolvendo a criatividade. Sim. E também um certo senso estratégico dentro dessa brincadeira, né? Como ela falou, como é que os personagens se comportam? A criança, ela faz uma identificação, ela faz uma associação de valores quando ela vai construindo, dando voz a essas personagens, né? Exatamente. E você falou uma coisa interessante, é um material para levar nas viagens, de repente está no restaurante, esperando uma comida, a criança está impaciente. A gente reduz o uso das telas. Ah, por favor, né? Telas, gente, por favor. Olha, eu me deixo, eu fico irritada quando eu estou em algum lugar que eu vejo um bebezinho, uma criança bem pequenininha com uma tela. As babás eletrônicas, né? E é importante esses brinquedos, porque se você observar, mas eles não têm som. É exatamente isso, você vai dar o som do gatinho. Como é que o gatinho faz? Como é que a vaca faz? Onde é que ela se posiciona? E também vai perceber o quê? A noção espacial. Então, cada um tem um local, o carro, ele vai andar na estrada. Então, tudo isso vai trazendo a noção, né? Do tempo, do espaço. E trazendo a criança para a rotina do dia a dia. Palita, eu tenho pergunta para você aqui. Ai, que coisa boa. De telespectadores, vamos colocar aí na tela. Olha lá. Podemos usar fantoches para contar histórias? A partir de qual idade? Podem não, devem. Eu ouvi uma pergunta parecida com essa. Eu estava fazendo uma contação de história numa livraria e chega uma mulher grávida. Me perguntou, quando eu posso começar a ler, a contar histórias? Eu falei, agora. Quantos estão dentro da barriguinha? Da barriguinha. Então, já está com o barrigão, já pega o fantoche, já coloca na mão a mãe, o pai, a família e já começa. Porque já existe uma vida ali com as suas sensações, as suas percepções, os seus sentidos, né? Então, toda a brincadeira, a felicidade, o senso de humor, a vontade de sorrir, de brincar, que a mãe vai sentir naquele ambiente, vai passar diretamente para o bebê. Então, você pode começar ontem, né? Ela tem esses materiais aqui. Eu trabalho com contação de histórias também, com teatro de bonecos. E a gente sabe o quanto isso aqui é valioso. É valioso. É uma... a gente chama muito de ferramenta... Pedagógica. É uma ferramenta pedagógica e é uma brincadeira. Uma brincadeira. Então, você está unindo duas coisas, né? Isso. E lá na brincar tem muitos fantoches, né? Muitos. Olha só. Inclusive de vários tamanhos. Isso. E esses aqui são os dedoches, né? Olha o nome desse dedoche. E aqui ele vem esse kit com teatro, que já para contação de histórias dá rapunzel. Então, a rapunzel já vem com o castelinho. Então, vai vir toda aquela informação de como é a história, que daí ela vai contar. Olha só que bonitinha. Ah, muito linda. Que linda. Então, você traz toda a encenação para a criança, né? A contação, melhor do que a Thalita para falar sobre contação de histórias. Não tem. Não tem. Ela é maravilhosa. E é um material interessante para desenvolver a criatividade, não é só da criança, não, né? Mas da mãe, do pai, do tio. Vai fazendo as vozes nas oficinas de formação nessa área, a gente fala muito sobre isso. É uma voz, é um jeito. Cada personagem tem a sua personalidade, né? Isso. E a criança gosta de fazer essa diferenciação, de identificar os traços que distinguem um personagem em outro. Então, é pura brincadeira e por aprendizado, né? Ela trouxe até aqui esse teatrinho. Olha, deixa eu virar aí para ver se dá para ver melhor. Isso aqui é uma maravilha. Até com a mão dá para brincar, né? É verdade. Imagine com esses... Olha, o material feito de papel, eu achei. Oi! Eu vou jogar as minhas tranças porque eu sou a Rapunzel. Gente, que dia lindo! Eu estou assistindo o programa aqui da revista. Está tão boa essa programação. Deixa! Muito gostoso, gente. A gente é convidado a voltar a ser criança, né, Carla? Dá vontade de sentar assim no chão e começar a cantar. Esse quadro aqui no programa, viu? Porque a gente brinca, a gente aprende. É muito gostoso, viu? Tem mais perguntas aqui para você. Eu amo, porque as telespectadoras, as telespectadoras amam assistir esse quadro também. E já perguntam muito aqui para a gente, né? Até que idade podemos fazer contação de histórias? Ah, ali, está ali. Até que idade, eu brinco dizendo que a contação de histórias é para crianças de zero a 199 anos. Então, sempre... Olha, eu me apresento muito em eventos para adultos, contando histórias. Então, as histórias, elas nos permitem nos conectar com as nossas emoções, inclusive emoções adormecidas. E ela nos convida a nos reconectar com essa criança, porque a vida adulta, os contratempos, as obrigações vão tirando a gente dessa nossa parte sensível, que eu costumo dizer que é a nossa criança interior. Então, a gente precisa sempre revisitar essa criança interior, essa sensibilidade que a gente vai perdendo um pouco. E a contação de histórias faz esse convite. Opa, vamos aqui. Vamos olhar para essa criança interior que você está deixando adormecida, mas ela está aqui dentro. Você sabe que, Aline, você agora falou uma coisa que é muito importante, que eu nunca tinha parado para me tocar. Porque, assim, a gente amadurece, a gente vai pegando tanta pancada na vida, conversa tanta coisa. O coração da gente parece que vai ficando assim, né? De um jeito que chega uma hora que a gente vai deixando aquela criança que existe dentro da gente... Adormecida. Adormecida. E isso é ruim, porque essa criança, ela é... Eu acho que ela é meio que um portal da nossa sensibilidade. Sim, ela é a propulsora dos nossos sonhos, né? Exatamente, dos nossos sonhos. Então, a nossa criança tem vontade de viver a vida de uma forma mais... De uma forma diferente, de uma forma que nos contemple mais. A gente não ficar servindo só ao sonho dos outros. Vamos olhar o que essa criança está me dizendo. O que é que ela queria fazer agora? O que é que ela queria fazer agora? Será que ela queria estar aqui? Será que ela queria estar aqui? Será que ela queria estar aguentando o que ela está aguentando? Será que ela não queria explodir logo? Será que ela não queria isso? Será que ela não queria brincar na casa ainda? Corrida, Corrida. Isso. Então, é isso que a gente se remete no contato. Isso que você falou, sabe, Thalita? Vai levar de aprendizado para todo mundo que está assistindo o programa, inclusive para mim. Eu nunca tinha parado realmente para pensar nisso. Sim. É verdade. E a arte tem também esse poder, né? A contação de histórias, o teatro, a música, tem esse poder de nos tirar um pouco dessa realidade. Por que a arte existe? Porque só a realidade não basta. É importante ir ao teatro, é importante ouvir boas músicas, é importante a gente estar alimentando nosso espírito. É verdade. É verdade, Thalita. Isso faz parte realmente da nossa vida, da vida humana. E a gente tem que fazer tudo isso que nos dê prazer também. Então, já vou ficar aqui com esse convite para você que está assistindo o nosso programa. Camilinha, eu convido a todo mundo para ir lá na Brincar, para aproveitar esse dia de hoje. Você que está assistindo, que tocou teu coração também a gente falar sobre isso. Que muitas vezes você parou e pensou, poxa, eu nunca contei história para o meu filho, nunca contei história para a minha filha, eles estão crescendo. Será que não é o momento agora de eu sentar com eles e colocar eles também para contar as histórias junto comigo? Será que não é o momento agora de eu brincar com eles? Nunca é tarde para nada na vida da gente. Até quando os filhos da gente crescem, a gente tem sim a oportunidade de fazer diferente, de fazer aquilo que a gente não fez, de mudar, de criar, de envolver. As famílias precisam ter mais isso. A gente vem de uma pandemia que nos trouxe para essa realidade, nos colocou dentro da nossa casa para dizer, olha, aqui, é a casa de vocês, é a família de vocês. Olhem mais para a família de vocês, olhem mais para os filhos de vocês. Vocês saem tanto para trabalhar, é tanta correria, é tanto isso, é para ter isso, é para ter isso, é para ter isso, é para construir isso, 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 isso. Isso, quando, na verdade, os maiores valores humanos da vida em família, em abundância, é o que é mais importante, a gente está se perdendo pelo mundo capitalista, a gente não pode deixar isso acontecer. Exatamente, é o maior patrimônio que a gente pode construir dentro da família e isso se reverbera na sociedade. Se eu tenho uma construção, acho que o maior empreendimento para qualquer pessoa é uma família bem estruturada, uma família que se relaciona com afeto, que resolve seus conflitos com afeto. Então, a gente está meio que falando de contação de história e a gente está abrindo para a gente entender como é um leque amplo, uma história me ajuda a entender a minha própria história também e a dizer assim, olha, eu quero um final feliz e eu vou por esse lado. Eu quero aproveitar e fazer uma divulgação aqui desse meu livro, deixa eu ver se está... Ai, que livro, o menino... O menino que se embrulhava com o rio. De tanto ouvir histórias dos meus pais sobre a infância deles, a vida deles no interior, meu pai me contou essa história que ele tinha um amor muito grande pelo rio Maratauã, né, que corre o Piauí, corta o Piauí em vários territórios. E aí eu disse, olha, pai, isso dá um livro. Então, de uma história em família, a gente construiu, né, eu digo a gente porque ele é co-autor, né, então é uma história que foi ilustrada pela Mika Sampaio com muito carinho, muito afeto. E aí são narrativas, né, então a contação de história, ela também pode vir por esse viés das histórias de família. Isso. As crianças se interessam muito para saber a história. Mãe, como foi que eu nasci? Sim, com certeza. Como foi que aconteceu? Como foi que você me olhou? Sabe, essas narrativas, elas podem começar por aí. Isso. Parabéns. E é muito legal, né, que ela trouxe essa história de uma contação familiar, né, então tem uma memória afetiva muito grande, né, nessa história. E por que cada casa não permitir cinco minutinhos, né, para contar uma pequena história? Não vou pedir todos os dias, mas alguns dias da semana. Vamos contar uma história, como era quando você era bebê, e dali conta uma história, cria um momento com a criança, né. Aproveitando elementos sensoriais, por exemplo, aqui a gente tem uma areia misturada com elementos, né, que aqui são os bichinhos. Mas, Camila, por que que isso aqui eu posso trazer na contação de história? Porque aqui eu vou lembrar da fazenda, da terra da fazenda e do cavalo, que a gente subiu no cavalo antes de andar. Então, ele vai estar trazendo para ele a memória afetiva daquele momento, o pé sujo de areia, como que foi aquele momento. Então, essa memória afetiva, essa estimulação sensorial, que também é dada numa contação de história, traz toda essa bagagem da memória. Traz toda essa bagagem maravilha, gente. Obrigada, meninas, pela participação no programa de hoje. E esse foi o quadro Brincar e Aprender.